De volta já aqui com o Bem Assim, olha só, viu? Em junho vai acontecer uma feira que movimenta bastante aí a indústria, gente, do food service. E quem vai trazer todos os detalhes pra gente agora aqui no estúdio é o nosso querido Fabinho do Cordeiro, do Guia da Salagoas. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, minha amiga. Obrigada pela sua presença. Eu te agradeço, é sempre muito bacana estar aqui com você no Bem Assim. Pra gente trazer sempre as novidades. E hoje a gente vai trazer, a gente preparou uma pauta um pouquinho diferente. Sim. Tá acontecendo a feira, vai acontecer em junho. Junho já já, né? De 13 a 16, é a maior feira, Mara, do setor do food service, da alimentação e de produtos fora do lar, que é a Fispal. A Fispal acontece em São Paulo, então reúne um seleto time de grandes marcas. São mais de 1.800 marcas, né? Grandes expositores. Aqui, simultaneamente também, viu, Mara? Acontece a Fispal Food Service e a Fispal Sorvetes. Então são duas feiras. São duas feiras. Na verdade, a Fispal Sorvetes, ela acontece integrada junto com a Fispal Food Service. Então a gente vai lá pra conhecer todas as novas tendências do mercado, do setor da alimentação. E a gente faz um convite aqui pro... Essa daqui, né, Mara? Isso, essa daqui. O Guia Nossa Lagoa está indo e vem aqui antes pra fazer esse convite. Você que é do setor, você que é do setor da alimentação fora do lar, você que é empreendedor na área de cafés, tem uma arena, Mara, lá, que é uma arena voltada só pros cafés. Então tudo que você tem de maquinários, marcas, novos produtos, vai tá acontecendo lá. A gente tem, eles têm lá a Arena dos Chefes, é uma arena onde reúne-se as grandes celebridades da gastronomia pra uma troca de experiência bem bacana. Tem um espaço lá, que é um espaço voltado pro setor da pizza, é uma arena onde você tem a oportunidade, você que é empreendedor, você é proprietário de uma pizzaria e você tem uma receita bacana, você pode levar essa receita lá, participa de um evento, um processo de degustação e leva todo esse teu trabalho que você tá desenvolvendo no seu estado. No caso aqui em Alagoas, nós temos grandes empresas do setor, grandes pizzaiolos e essa feira ela é, Mara, é uma feira pro desenvolvimento, né? É uma feira que ela é voltada, tem uma jornada de consultorias, imersões e o melhor, tudo gratuito quando você já tá dentro do evento, né? Então a gente preparou aqui, tem uma imagem aqui que vai trazer algumas informações. Ó, a Fispal, em paralelo com a Fispal Sorvetes, é a maior comunidade do food service. Em média, 60 mil pessoas transitam nesse período aí de quatro dias. Ela começa no dia 13 e vai até o dia 16, né? Então o horário vai ser de 13 até as 20 horas, houve uma mudança. Em qual cidade, Fabiano? É em São Paulo, né? Lá no Expo Center Norte, então aqui tem algumas informações bacanas, o site lá do evento. Então você que é do setor, você é empresário, você é o tomador de decisões, você que é, que trabalha no setor, né? Você que é autônomo, não pode deixar de participar dessa feira. Vai ser, Mara, depois daquela parada em virtude da pandemia. Sim. Teve a edição de 2022, que já foi uma edição que é muito aguardada. E essa vai ser aquela edição de todos nós já estamos vacinados, né? Então se espera realmente a maior movimentação, tanto de expositores como de público. Que massa, eu estava vendo 1.800... 1.800 marcas, né? São muitos estandes, né? O evento ainda vai acontecer daqui a uns 15, daqui a uns 20 dias. Então o processo de negociação, ela acontece o tempo todo, né? Então, mas aqui, ó, marcas, fazendo aquela indicação, assim, de grandes marcas. Você tem marcas como Puratos, Práticas, Ramalho, Ferneto, que são as empresas do setor da planificação também, né? Os melhores equipamentos. Tudo vai acontecer aqui, Mara. Gente, que interessante. É a maior rede, é a maior comunidade. Também tem o seguinte, a Fispal, ela acontece, a Fispal Food Service, ela acontece o ano todo. Sim. Durante 365 dias, na plataforma, você tem várias mentorias, você tem curadorias, você tem uma série de benefícios que é voltado para que você possa estar ali se qualificando o tempo todo, para que você, quando você chegar o momento e você ir para a Fispal, você já chegar, digamos assim, sabendo quais são as tendências, o que é que eles estão preparando, né? Então, quando termina a Fispal de um ano, já começa, eu conheço a Fispal como cobertura, né? O Guia do Salagosto está indo lá para fazer uma cobertura bacana, a gente vai estar trazendo um conteúdo aqui para a TV Mar, né? Então, desde 2011, eu conheço bem essa feira, fazendo toda uma cobertura em cima disso. Então, são várias atrações. Essa oficina da pizza, ela é super interessante. Existem competições bem bacanas, é um dos espaços mais concorridos. A dinâmica do espaço, a dinâmica da feira... Estou vendo que o setor de café, que também tem tudo a ver com você. Tudo, tudo a ver, né? Todos os setores ali, a gente tem café. Tem a escola, a escola Levan, que é do Rogério Chimura, né? Um grande amigo, né? E vou ter o prazer de me reencontrar com ele, que faz um trabalho... Ele fez, na verdade, ele trouxe, digamos assim, um novo olhar da panificação para o Brasil, né? Então, ele tem uma escola, né? E lá ele tem um centro que desenvolve toda uma dinâmica para o público que mexe com panificados. Que antes era só padaria. Sim. Mas hoje, se você tem uma cafeteria, uma confeitaria, os panificados, eles estão presentes. Então, você tem... Eu digo assim, é a obrigação de você estar num evento como esse. Você volta renovado, volta com a cabeça fervendo de possibilidades. Isso é muito bacana. Ideias, inspirações, né? Como você falou, ficar atento às tendências aí do mercado, o que é que há de mais de novo. Você ficar por dentro também de todas as informações, ter acesso a grandes profissionais, a grandes palestrantes. Com certeza, tudo isso renova bastante, deixa você com outro patamar, assim, com a cabeça fervilhando de ideias. Isso é muito bom. Não tenha dúvida. E esse network que você cria, essa rede de relacionamento, todo mundo meio que fala a mesma língua, né? Ninguém está ali para fazer uma outra coisa, a não ser aprender e transmitir conhecimento. E a gente vai buscar isso, para trazer isso para Lagoas. Muito legal. A gente tem até imagens, para vocês virem, né? Aqui, pode voltar um pouquinho? Ah, pode voltar? Volta a imagem anterior. E eu mostrar a quantidade de pessoas. Vamos, é. Aqui, Mara, esse ano a Fispal, ela tem três formatos de você participar. Sim. Tem o ingresso. Então, é importante entrar no site da Fispal, para você ver, tem o ingresso inteiro, tem a meia e tem a solidária. É importante para você se preparar de como você vai chegar lá, né? E agora, vamos lá no que você estava querendo mostrar. É, a quantidade de pessoas, gente. Olha só, isso aí é de uma das edições da Fispal. Isso. Só para vocês terem noção do quanto de gente ali vai circular por essa feira, né, Fabiana? E você vai estar trazendo tudo para a gente. Vamos, vamos estar trazendo. Essa imagem, essas imagens mostram exatamente a dimensão, né, do que é a Fispal. Você imagina aproximadamente 60 mil pessoas do setor da alimentação. Aqui você tem os empresários, né, você tem os desenvolvedores dessas novas tecnologias. Tem equipamentos, Mara, que você digita a receita, coloca os ingredientes e o prato sai pronto. Caramba! Imagina, você digita lá um risoto, né, o risoto é um exemplo bem clássico de um equipamento que tem lá. E você vai digitar e ele vai aparecer, o prato já sai, aquela comida já sai montada. Então, cada dia o setor vem se inovando. E aqui você vai ter, acessando aqui o site da Fispal, você vai fazer uma grande jornada. Se você também quiser conhecer mais um pouquinho no próprio YouTube, viu, Mara? Sim. Tem muito conteúdo. Se você ainda não, aquele que ainda, poxa, eu não conhecia a feira, eu já ouvi falar, mas eu queria mais informações, vai lá no YouTube, que você vai ter muita informação bacana sobre a Fispal e a Fispal Sorvete, que acontece de 13 a 16 de junho. E o Guia Nossalagoas estará lá, através de Fabiano Cordeiro, e vai trazer todas as informações aqui pra gente no Bem Assim. É claro, a gente já tá aqui ansioso, querendo saber tudo o que vai acontecer, quais são as novidades, as principais novidades que ele vai trazer pra gente. Então, quem quiser saber mais informações, é só acessar o site, não é isso, Fabiano? Exato. Acessa lá, ó, fispalfoodservice.com.br, já tem eles lá, disponibiliza até uma agência credenciada pra você ter questão de passagem, hospedagem. Então, você vai fazer uma viagem de conhecimento e aproveita também, porque São Paulo é sempre muito gostoso de estar lá e dar aquele passeio, né? Aproveitar, não posso deixar de dizer que o Guia, durante o festival, a gente vai, durante a Fispal, a gente vai estar dando dicas também lá nas nossas redes sociais de onde você comer. Muito bem. Vai estar bem bacana. Muito bem. Então, fiquem ligadinhos, tanto no Guia Nossalagoas, como também aí na Fispal. Esse daí é o site, você pode buscar mais informações sobre ingressos, programação, enfim, né? Tudo aí pra você, todas as informações. Querido, muito obrigada mais uma vez. Boa viagem. Se cuide, porque você vai sair do calor daqui, porque até quando chove faz calor. Faz calor, é verdade. Pra um friozinho, viu? Um friozinho. Mas vou me cuidar. Faz bem, viu? Faz muito bem esse friozinho. Vou me cuidar. Se cuide. E estarei de volta em breve. Com certeza. Obrigada. Um grande abraço. Bom dia, obrigada. E olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente, obrigada você também que ficou aqui junto conosco, né? Durante a semana, nesta sexta-feira. Um grande beijo pra você. Maravilhoso final de semana. Se cuida, tá? Se cuida aí. Nesse final de semana, muito juízo nessa cabeça. Então aproveitem, descansem. Tchau, tchau. Beijo. Boa. Mais uma. Programa Bem Assim. Oferecimento. Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar.